Eu não te falei? Cada sugestão bacana que tinha hoje, olha essa cama de solteiro que a gente montou aqui. Numa estampa super moderna, numa estampa muito harmoniosa. É um lilás fazendo um composê com branco, com alguns detalhes de rosa, que fazem a diferença na hora da decoração. Olha como ficou bonito essa cama aqui, essa opção pra você montar um quarto. A gente até colocou um tapete, ó. Olha que legal, se você quiser coordenar com tapete também, tem tapete aqui pra você coordenar. E aqui é um cobre-leito, tá? É um cobre-leito inclusive dupla face, a outra face dele é lisa. E aqui você tem a opção do jogo de cama, que é a fronha. O jogo de cama vem com três peças, é o lençol de baixo com elástico, o lençol de cima e a fronha. São peças vendidas separadamente. Então se você quiser só o jogo de cama, você tem a opção de comprar só o jogo de cama. Se quiser o cobre-leito, tem a opção só do cobre-leito. Porém, claro, se você quiser fazer um composê e já decorar o quarto e fazer toda essa, né? Essa arrumação, ficar esse look legal como a gente colocou aqui. Aqui na Bembolada, aliás, nas duas lojas da Bembolada, São José com a Lafayette. E na 9 de julho, 667. Lembrando que aqui na 9 de julho é entre a Marconte Salgado e a São José. E lá na São José, você tem ali o estacionamento na frente, muito fácil. Na própria São José, você já tem o estacionamento conveniado, tá? Aqui na 9 de julho, você tem a opção de estacionar o carro na porta. Então, não tem desculpa pra você decorar a sua casa com mais de 4 mil itens em cama, mesa, banho e decoração. E com essas sugestões lindas que a gente tá colocando aqui pra você. Esse produto é um produto 100% algodão. Só pra você que tá assistindo ter uma noção de preço, de como é simples e barato e viável pra você decorar a sua casa aqui na Bembolada, R$ 49,90 o jogo de cama 100% algodão dessa estampa. Então, você tem a opção da fronha, o lençol de baixo com elástico e o lençol de cima. R$ 49,90. E o cobre-leito opcional também num super preço pra você, tá? Bom, aqui, pra complementar a decoração, já que a gente montou esse look bem legal no lilás, eu coloquei o seguinte, aqui são duas opções de toalha de banho, tá? Com toalha de rosto. Eu vou abrir aqui pro diretor poder mostrar. Eu adoro essa toalha, porque ela tem uma barra simplesmente maravilhosa. Eu tenho ela nesses dois tons, que poderiam complementar até com esse look que a gente montou, que aqui é o branco e o lilás, tá? E também é uma toalha que a gente vende muito. Como a gente vende as peças separadas, nós vendemos a toalha de banho separada da toalha de rosto. Então, você complementa, monta o jogo se você quiser ou compra peça avulsa. O que acontece? Essa toalha de rosto aqui, por exemplo, a gente vende muito pra lavabo. Tem outras opções de cores, tá, gente? Eu tô só colocando aqui pra que você possa aproveitar pra visualizar esse look que a gente montou aqui. se você quisesse montar, decorar o quarto e o banheiro, deixar tudo harmonioso. Bom, mas aqui, se você quiser, de repente, comprar pra um lavabo, ah, eu quero uma toalha de rosto bem diferenciada pro lavabo, essa opção de toalha aqui, pra que você possa ter uma noção de valores também, R$12,90 a toalha de rosto com essa barra, que tem, na verdade, todo um detalhe aqui do aveludado, que fica sobressalente, tá? E nós colocamos nessas duas cores, mas temos mais opções. Então, R$12,90, com R$12,90 você compra uma toalha dessa. Se você quiser apresentear alguém, então, montar um kit, de repente, às vezes, complementando, escrevendo, às vezes, a inicial, bordando, a gente também tem o departamento de bordado, você sabe, você pode vir escolher a peça ou trazer alguma peça da sua casa, que a gente também borda pra você. Gostou da sugestão? Mas tem mais. Segura aí que nós temos muito mais coisas lindas pra você nesse programa. E uma dica pra quem gosta de carros, que é o personagem McQueen, imperdível o roupão, que é uma delícia esse roupão do McQueen, tá? Com um toque bem aveludado, bem gostoso, bem agradável. Vou até virar pro pessoal de casa ver melhor aqui a estampa, ó. Tá vendo? Então, aqui na Bem Bolada, você encontra o roupão do McQueen, do Carros, que é um personagem muito famoso da Disney, né? Nós não temos, na verdade, só o roupão. A gente tem a coleção completa, que é jogo de cama, o edredom, a toalhinha de visita, que é aquela toalhinha de mão que você pode usar dentro da lancheira, enfim. Mas este roupão chegou agora, tá fresquinho, é novidade aqui, uma estampa nova. E você precisa vir colocar a mão pra você ver que toque agradável que tem. Então, McQueen, Bem Bolada, duas lojas. 9 de julho, 667 e na São José, esquina com a Lafayette. Tudo azul aqui na Bem Bolada. E nas duas lojas da Bem Bolada, você encontra esse kit maravilhoso de solteiro. Aliás, nós não temos ele só no solteiro, existem... Nós temos ele em todas as medidas, que é o casal, o Queen, o Super King. Mas a gente colocou aqui uma decoração de quarto de solteiro, pra você poder conferir esse kit maravilhoso, que é um percal 180 fios, é um cobre-leito, que a gente tá colocando a mão aqui, ó. Dupla face, super confortável. Aqui na sequência, você vê aqui a fronha, ó. Vou até pegar pro pessoal de casa. Aliás, só pra mostrar aqui, diretor, o cobre-leito vem do porta-travesseiro do próprio kit. Olha que bonito esse porta-travesseiro, tá? E aqui a fronha, que faz parte do jogo de cama. O jogo de cama é vendido a vulso, então é opcional, né? Então, nós estamos colocando, montando um composê, mas você pode comprar só o cobre-leito ou comprar só o jogo de cama. Aqui é o lençol de baixo, todinho com elástico, ó, bacana, branquinho. E o sobre-lençol e a fronha. Então, eu gosto muito dessa estampa, além do toque dela ser muito confortável, por ser um produto de percal. Bom, aí, pra complementar a decoração, a gente tem tapete também, né? Se você quiser, são várias opções do tapete. Mas, pra complementar, veio junto com esse quarto de solteiro, eu quis colocar uma super promoção pra você que tá assistindo e acompanhando aí o Bem Bolado Especial hoje. Bom, essa toalha de banho é uma opção pra você complementar com um kit desse, mas, é lógico, ela é vendida separadamente, né? É uma toalha de banho da Karsten, com fio por muito confortável também, tá? Por R$19,90. Então, eu quis colocar um plus pra que você que tá assistindo aproveite, venha correndo, porque você sabe que quando sai na televisão é dois minutos pra acabar. Venha correndo em uma das lojas da Bem Bolada, 9 de julho, 667, entre a São José Marcon de Salgado ou na São José Esquina com a Lafayette. R$19,90 essa toalha de banho da Karsten. Você tem a opção também da Rosto, com super preço também, tá? Se você quiser complementar e montar um jogo. Tem piso também, se você quiser montar um jogo completo de banho. E aí, você não pode perder essa promoção. É um quarto maravilhoso de solteiro, uma sugestão. A gente tem ele também em outras medidas, mas essa toalha de banho é imperdível. Vem que eu tenho certeza que você vai comprar e vai vir buscar mais. Mais uma opção pra quarto de solteiro. Que graça essa colcha. Super prática, é uma colcha em piquê. Então, é muito fácil você fazer a manutenção dessa colcha. Não precisa nem passar, porque o piquê é muito fácil de você fazer a manutenção dele, tá? É um produto 100% algodão, com toque maravilhoso. E aqui, além dessa opção da colcha, você pode complementar outros produtos que são da mesma coleção. Aliás, é uma coleção, um produto da Deller. Um super produto com uma excelente qualidade. Você tem a toalha de piscina ou de banho aí, né? Que você pode utilizar. Deixa eu virar aqui pra você que tá em casa. Pra você ver que bacana, tá? Um preço super legal, ó. Só pra você ter uma noção, R$18,90 uma toalha dessas. Às vezes você quer dar um presente. É uma sugestão bacana também, tá? Essa opção de toalha. E também aqui a gente tem o roupão. O roupãozinho, ele é bem neutro. A gente tem PMG, então também agrada a todos. Tem todos os tamanhos. Então aqui eu coloquei um porta-travesseiro avulso. Que a gente também vende o porta-travesseiro avulso. É opcional. Mas essa colcha, você não vai acreditar no preço. R$59,90. Pra você levar essa colcha de piquê da Deller. Numa super estampa, que você agrada aos meninos. Eu acho que é uma estampa bacana. Porque tem uma fase da vida dos meninos, que eles não querem mais personagem. Não gosta de Ben 10, não gosta de Homem-Aranha. Mas eles também ainda não são adolescentes. Então às vezes fica complicado de você achar uma decoração adequada. Porque não gosta mais do personagem. Mas também não dá pra você às vezes jogar uma decoração muito séria, né? Às vezes você vai colocar um xadrez ou um listrado. O quarto fica muito sério. Então eu acho que essa fase, onde não é o pré-adolescente ainda, 10, 11, 12 anos, ainda não é nem o menininho que gosta do personagem. E nem o adulto, de repente, pra você colocar uma decoração mais clean. Então eu acho que fica nesse meio termo. Eu acho que é uma das opções que a gente tem de colcha, que encaixa direitinho pra esse tipo de situação. E além que R$59,90, fala sério, só na Bem Bolada pra você comprar uma colcha com um super preço, um baita de um preço, né? Porque R$59,90 hoje pra você decorar um quarto, fica muito... A hora que você colocar essa colcha, já vê o efeito que dá no quarto, tá? E aí complemento pra você de porta-travesseiro, da toalha e do roupão. Vem correndo pras duas lojas da Bem Bolada. São José Esquina com a Lafayette e aqui na 9 de julho, 667, entre a São José e a Marcon de Salcado. Muito fácil. Você vai ver assim, ó, que você vai adorar essa loja que a gente prepara com todos os dias, com muito carinho pra você. Nós vamos começar agora com uma promoção imperdível. Vou primeiro falar o preço pra depois mostrar o produto que você vai entender por que eu tô fazendo uma ênfase no preço. R$6,90. Isso mesmo, R$6,90 pra você comprar uma toalha de rosto. De repente você quer decorar um lavabo ou gosta de uma toalha diferenciada, não gosta daquela toalhinha pequenininha, quer uma toalha um pouco maior pro lavabo, mas também não quer uma toalha de rosto muito grande, essa toalha é a medida ideal, tá? Por quê? Porque ela fica numa medida intermediária. Eu vou até abrir aqui, diretor, todas as estampas, porque como são várias, pra quem tá assistindo, fica mais fácil pra ver todos os detalhes. Então, R$6,90 detalhe, tá? Você tem uma toalha que é intermediária, não é o rosto tradicional muito grande. Eu vou até abrir ela melhor aqui, pra você que tá em casa poder ver o tamanho exato dela. Olha aqui que bacana, tá? Não é o rosto tradicional, porque o rosto tradicional é um pouquinho mais aqui na largura, um pouquinho maior na largura. Porém, não é, às vezes, aquela toalhinha pequenininha de lavabo. Então, ela fica exatamente, às vezes, na medida que você precisa, pra você decorar o seu banheiro, o seu lavabo. R$6,90. Tem essa rosa, que é show de bola, que é super bonita. Essa eu amo de paixão, essa estampa. Olha que gracinha. É uma estampa bem suave, coordenando as cores, enfim, conversando, acho que conversa muito bem as cores aqui. É muito fácil você complementar, às vezes, uma decoração de um lavabo com essa toalha, porque ela é bem neutra. Você vai ver que ela tem uma barrinha aqui, depois, lá no outro lado, ela também tem a mesma barra, ó. Tá vendo? Fazendo o acabamento dela. Olha, R$6,90, gente. Fala sério. É muito barato pra você decorar aí. Mil e dez pra você decorar o seu lavabo, o seu banheiro. De repente, você coloca uma toalhinha dessa, coloca um arranjo do lado. Às vezes, até alguma coisa que você mesmo fez, que você mesmo criou, dá um toque super diferenciado no banheiro, no lavabo. Vai ficar com aquele toque. Às vezes, você quer bordar alguma coisa aqui, como aquelas várias opções que a gente já colocou. Adoramos receber visita, enfim. Então, você tem uma toalha de R$6,90, que virou, na verdade, uma decoração perfeita aí pro seu lavabo, pro seu banheiro. Essa lilás também aqui, muito bonitinha, com todos os detalhes. Olha aqui, ó. Fazendo um xadrezinho aqui na barra. Depois, essa outra opção aqui de lilás também, um tom mais claro do lilás. Tá? Detalhe pra barrinha desse outro lado aqui. Tá? No azul também, olha que diferente é esse daqui do azul. Fica muito bonito. Olha que lindo essa opção do azul aqui. Fica também fácil de você coordenar, às vezes, com um banheiro que é cinza. Um banheiro todo branco. Fica muito bonito o azul. Ele dá uma levantada. Aqui, se você tem uma opção, por exemplo, já de um banheiro, de um lavabo, indo pro marrom e você não quer flor, olha que linda essa opção aqui. Tá? Bem diferenciada também. Olha, eu vou ter um pouquinho mais rápido, gente, porque, na verdade, são tantas opções aqui pro verde. Às vezes, a pessoa não quer uma toalha muito clara, porque aí qualquer coisinha já aparece. Então, essa opção é bem legal. Na verdade, essa opção a gente também tem no verde e no cinza, que são cores mais escuras. Tá? Aqui, um banheiro branco e preto. Fica show de bola essa cinza aqui. Esse dia até a gente bordou por uma cliente. O Adoramos Receber Visita Nela. Ficou uma graça. E essa azul aqui, ó, que na verdade você tem um pouco mais claro, que é um azul mais puxado pro jeans, e essa daqui, um azul mais escuro. Você acreditou que isso custa R$ 6,90? É muito barato, né? Só que na Bembolada, então, você encontra nas duas lojas da Bembolada esse preço. Detalhe, a gente tava dando uma ênfase pra toalha de rosto, mas tem a banho também complementando com super preço. Então, a gente tá falando de R$ 6,90 pra rosto, mas você tem que vir conferir a de banho, também é imperdível o preço dela. Gostou? Continua com a gente, que tem, olha, tem tanta coisa bacana. E aquela dobra de guardanapo que eu falei lá no começo do programa, tá chegando a hora dela, viu? Você vai ver que legal esse vídeo que eu descolei na internet, eu fiz questão de colocar, vou colocar pra vocês acompanharem, uma dobra de guardanapo super diferente. Continua com a gente que você já confere. Tchau. Tchau. Tchau, tchau